Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estamos para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer a nossa cena e obrigado por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o bolo de tapioca do Nordeste. Isso mesmo, meus amores. Hoje eu vim trazer para vocês mais um dos bolos maravilhosos aqui da nossa região, que é um bolo prático, fácil, rápido e econômico, que vocês vão gostar muito para tomar um café da manhã, um café da tarde ou então até uma janta. Então, Sari, você vai ficar aí mesmo? Então, meus amores, para essa receita a gente vai precisar de 4 xícaras, aquelas canetas grandes assim, ó, de tapioca. Tá aqui, ó. Sal, uma colher de sal, uma xícara e meia... Uma xícara das caneca de leite quente com meia xícara de óleo e um soco de meio limão e 5 ovos. Então, bora fazer essa delícia, pessoal, que já começou nesse momento. Gente, esse leite eu levei para ferver, ele está super hiper quente. Então, aqui a gente vai começar a colocar uma colher de sal. A gente vai colocar o sal e vai misturar. Mistura para lá, mistura para cá. Misturei. Agora, eu vou colocar, gente, uma caneca de leite fervendo aqui, ó, para ferventar essa tapioca. E agora, a gente vai misturar mais um pouco. Gente, esse bolo, ele vai ser feito aqui na... Na... Batedeira, tá bom? Aqui é só o primeiro passo. Já que a gente vai passar ele... Ele para a batedeira. Como vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou colocar, gente, também aqui um suco de meio limão. Se você gosta também de erva doce, você pode colocar. Eu até caçei a minha, né, Sarinha? Já. Eu vou até caçar ali mais um pouquinho, né, Sarinha? Sim. Para ver se a gente acha, gente. Eu vou alicar só uma erva doce para colocar aqui, que a Sarinha gosta do bolo com erva doce, né, Sarinha? Sim. Então, já já a gente volta. Então, meus amores, eu caçei minha erva doce, não achei. Eu acho que já acabou. Ou então, depois que eu mudei para cá para essa cozinha, eu ainda não achei todas as coisas. Porque estava tudo intocado, foi preciso tirar o armário do lugar, aí... Conclusão, gente. Você pode fazer também sem, tá? No dia que eu for para o mercado, o primeiro que eu vou lembrar é de botar essa erva doce, tá, Sarinha? É, não. Então, pessoal. Do jeito que está aqui, a gente vai colocar meio limão de... Meio suco de limão. Serve para tirar o cheiro do ovo, serve para ficar um bolo assim mais... Aqui é uma sementezinha, gente, que eu estou tirando, tá? Minha mão está limpa. Como eu falei, o que é que nós vamos fazer? Aqui já tem os cinco ovos, tá, pessoal? Mostra aí, Sarinha. Vou mostrar. Aqui, amor. Os cinco ovos, ó. Ele já está aí no ponto para bater. Está com a gêmea clara. O que é que nós vamos fazer? Depois que a gente já misturou tudo, eu vou começar a botar esses dos ovos para bater, tá? Deixa eu ligar aqui. Aí eles vão bater e eu vou ficar mexendo aqui, gente. Já já a gente volta para a gente continuar. Então, pessoal, para a gente ligar aqui. Gente, então, o que é que eu vou fazer? O ovo já está batido aqui. Como vocês estão vendo, ele já está batido. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, gente, de pouquinho. Eu vou ficar fazendo esse processo. Eu vou ligar aqui de novo, ó. E nisso eu vou fazer na massa todinha, tá? Na tapioca todinha. Quando eu fizer dela todinha, já a gente volta já mostrando. Nela todinha, já passa lá na batedeira, tá, pessoal? Então, até já. Então, pessoal, o ponto da nossa massa é esse. Quando estiver todo misturado, ó. Bati na batedeira, como vocês estão vendo. O que é que nós vamos fazer? Você vai... Eu acabei de ligar meu forno para ele ir esquentando, tá? Vou tirar aqui. O que é que nós vamos fazer agora? Aí você vai pegar uma forma, vai untar e polvilhar. A minha já está untada e polvilhada. E a gente vai transferir essa massa desse bote, tapioca. Para a nossa forma. Ó, a consistência da massa é essa mesmo, tá? Ela fica diferente do pudim. E o bolo doce, né? Ele... Ele fica uma massa mais mole, né, Sarinha? Uhum. Essa aqui é uma massa que ela fica assim, meio mais tensa mesmo, tá, pessoal? Mas fica super bom para você tomar com café. Aqui na minha região vende bastante, gente. Um bolo desse... Tem lugar que é 10, tem lugar que é 14. O bolo doce varia muito de tamanho, de região. Ó. Eu vou ficar colocando aqui ele, pessoal. E vou levar para o forno, como vocês estão vendo. E quando ele estiver pronto, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia de bolo de tapioca do Nordeste. Então, até já, pessoal. Então, pessoal. Olha o ponto do nosso bolo quando você fazer isso aqui, ó. Ele estiver assim, ó. Bem crocante, ó. E tá no ponto. Então, a gente vai desenformar, tá? Vou colocar isso aqui, ó. E vou desenformar essa delícia de bolo de tapioca do Nordeste. Então, meus amores, desenformei. Olha como ficou lindo e cheiroso, ó. E bem crocantezinho, gente. Ele fica crocante por fora e por dentro. Ele ainda tá super quente. Vocês, eu espero de vocês esfriarem. Eu, como quero que esse vídeo ainda vá hoje para o ar, eu vou cortar aqui para vocês verem, gente. Porque senão vão dizer assim, Ah, porque não cortou? Porque não cortou para nós ver por dentro. Porque não cortou? Então, eu vou cortar para vocês verem. Tá muito quente. Olha, a fumaça chega e tá saindo. Então, pessoal. Olha a delícia que fica ele, meus amores. Dá para muitas pessoas comerem. Geralmente, uma fatia de um bolo desse aqui, de dois dedinhos assim, é de R$2,53 que as pessoas compram, que as pessoas vendem e as pessoas compram também. Gente, eu gostei muito de ter feito esse bolo. E eu espero que vocês façam, que vocês compartilhem para a família, amigo, vizinho. Todo mundo faz essa delícia, gente. E vocês que não comeram, como? Ele não vai açúcar. Às vezes vão perguntar nos comentários. Já vai açúcar, gente? Esse bolo não vai açúcar. Eu coloquei sal. Mas se você quiser que ele fique adocicado, né, carinha? É só você substituir aquela quantidade de sal para o açúcar. Mas ele casa bem é com sal, gente. Esse bolo eu nasci, cresci, me criei. Já tô aqui quase caducando, vendo muitas pessoas aqui do Nordeste fazendo. Minha tia, minha avó, minha... Gente, minha família toda. Porque minha mãe fazia, minha tia fazia muito esse bolo. E aí eu fiz hoje para vocês. Fiquei com vontade de tomar ele com café. Essa delícia vai ser minha jantinha de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Olha, gente, ele fica, ó, sequinho por fora, crocante. E por dentro ele fica essa maravilha, gente. O cheirinho não tá aquele cheiro de ovo. Tá super, hiper maravilhoso. E eu fiz com toda a mãe carinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Não vou comer agora para vocês verem. Como eu falei, ele tá muito quente. Eu vou já colocar um cafezinho ali e comer essa delícia. Gente, um pedaço desse tamanho aqui na minha cidade é mais ou menos 5 reais. Então compensa você fazer esse bolo aqui para o café da manhã. Quando você estiver esperando aquela visita especial na sua casa. Essa delícia de bolo. Então a gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Muito obrigada por você assistir esse vídeo. Muito obrigada vocês novos inscritos que estão chegando no meu canal. Muito obrigada por vocês me acompanhando diariamente. Que Deus retribui 100 vezes mais. E eu quero que vocês façam, gente, essa delícia de bolo, tá, meus amores? E os ingredientes vão estar aí na descrição do vídeo. Então a gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que sim, um abenço a todos. Quando estiver chegando esse vídeo, você vem colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.